Um bom dia aos internautas do blog da Leomar e do portal Esportes do Povo. O Ceará voltou a campo hoje contra o Guarani de Campinas em mais um desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará e o Guarani hoje estão na parte intermediária da tabela. Os dois sem muitas pretensões mais em relação ao acesso para a Série A e já com uma distância relativamente interessante em relação à zona de rebaixamento. Claro, não é possível cochilar nesse momento, não é permitível cochilar sob pena dos times que estão no Z4 se aproximarem de Ceará e de Guarani. Para o Ceará é uma partida muito dura. O Ceará que volta de Goiânia depois do empate em 0x0 com o Goiás. Um dos piores jogos do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito se falou em crucificar, em criticar o Adilson em função daquela falha no jogo contra o Guarantiguetá. Ora, vejamos, como falei aqui no último comentário no blog do Eleon Mau, Adilson ainda tem crédito por tudo que fez para o Ceará em anos anteriores. E aí eu me questiono, quem tem mais culpa, quem é o responsável maior numa situação em que o Ceará tem a chance de definir o jogo, como foi o caso do Misael, que mais uma vez perde um gol cara a cara com o goleiro, mais uma vez mostra que é um atacante inoperante, que é um atacante ineficiente, não tem goleiro que vá salvar a lavoura com um ataque, perdendo gols desse jeito. Volto a dizer, o Ceará fez uma péssima partida contra o Goiás, foi lá deliberadamente para trazer o empate, foi um time que optou por não atacar, tanto que o PC Guzmão já entrou em campo sem um meia de criação, então o Ceará é um esquema esquisito, um 3-6-1, uma coisa meio estranha, mas para as pretensões do PC Guzmão foi o resultado desejado e o Ceará retornou de Goiânia com 0x0 com esse ponto, que volta a dizer que não dá mais esperanças à torcida alvinegra em relação ao acesso à Série A e dá uma tranquilidade maior ao time em relação à zona de rebaixamento. A meu ver, a diretoria do Ceará, a partir de agora, precisa começar a organizar o time, montar a estrutura do time para 2013, fazendo uma avaliação mais criteriosa em relação às contratações, quem fica, começando a testar opções de jogo. É muito improvável realmente o Ceará conseguir esse acesso em função dos seus últimos resultados, em especial os resultados dentro de casa onde o Ceará perdeu pontos importantíssimos. Pois bem, hoje o Ceará volta à campo aqui no Presidente Vargas contra o Guarani, tentando sacramentar a sua permanência na Série B, tentando fazer uma boa apresentação e, como falei, já tentando, já olhando para 2013 em relação ao que é possível manter desse time, o que é possível mudar em relação ao atual elenco. Vejamos, portanto, qual será a sorte do Ceará logo mais no Estádio Presidente Vargas. Um bom feriado a todos e um bom fim de semana. Até a próxima!